E aí E aí Ai E aí Para, dói Eu sou doi cara Eu sou doi cara Eu sou doi cara Eu sou doi cara Eu não paro, tá vendo? O tempo inteiro assim É o dia inteiro assim É o dia inteiro assim Cara, esse cachorro Eu não aguento mais É o dia inteiro assim